Oi gente, estamos aqui no zoológico hoje. Esse animal aqui é do Brasil, né Bê? Aqui ó. O nome dele tá aqui ó. Eu não sei como é que ele chama no Brasil, é ele. Aqui chama-se Chacon Pecoris. Chacon Pecoris. É do Brasil, região do Brasil aqui ó. Onde fala que é do Brasil, Bê? Onde fala aqui? O Brasil. Isso. Esse marcado é bem do Brasil aí. Tem, olha ali ó. Tem atravessoros lá no fundo. Calma, calma. Vamos olhar aqui. Aqui no zoológico, vamos ver o que que tem. Ela deita um pouquinho ali ó. Vamos ver o que que tem pra nós aqui que nos reserva aqui agora. Olha o tipo de animal agora aqui ó. Olha o tamanho do rabo desse aqui. Isso é o tamanduá, não? Isso é o tamanduá, eu acho. Olha o tamanho dele, acho que isso é o tamanduá. Esse é o tamanduá do Brasil. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho dele. Tamanduá, Bê? Esse é o tamanduá do Brasil. Olha o tamanho dele. Olha, muito bonito, hein? Essa é a foto mais grande que eu já vi e eu vou tirar. Essa é a Pana, o outro aneator, mas vocês podem ver? Tá mandando lá. É grande, não é? Não, é a primeira vez que eu vejo, mas eu conheço por... Tá quente, Davi. Ah, vai ele embora. Agora vamos ali onde tem... O avestus, né? Vamos lá ver agora. Solta aí, ó. Tá quente demais, é muito quente aqui hoje, viu? Ah, porque eu vou mostrar a língua. Eu estou mandando lá, é dois pés aqui, ó. Dois pés, a língua dele. Espera, é que é a sua língua? É quanto é a sua língua? É quanto é a sua língua? Não, a minha língua é... Quanto é a minha língua? Certo. Os animais que tem aqui, ó. Passando o dia com a família hoje no zoológico. Vem aqui, vem aqui. Aqui vai... Está preparando para colocar algum animal aqui. Estou construindo aqui. Vai ser o lugar do urso. Ah, é. Lugar do urso, né? É. Aqui é o lugar do urso. E agora vamos andar aqui mais. De hoje está cansativo. Tem que andar pra caramba, hein? Ali, Bê. Ali os bichinhos. Um monte de bichinhos ali, Bê. Aqui, Bê. Um monte de bichinho aqui, ó. Aí, ó. Aqui, Bê. Não, Bê. Aqui, ó. Um monte aqui. Não sei, mas aqui é um monte aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Olha o monte aí, ó. Olha o monte aí, ó. Que fico, ó. Ele está comido. Olha daqui, ó. Que fico, ó. Eles acham que a gente vai dar comida mesmo. Olha aquele lá segurando o capim na mão. Capim, ó. Capim, ó. Que fico, né. Eles estão olhando. Olha! Aquela está comendo algo. Isso. Ele está comendo a fruta. É, mas ele está comendo a fruta. O monte de bichinhos ali. Eles olham para alícar a gente, né? Bem, não. Não, não é ver, né? Olha esse aqui, olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha o dozinho aqui Olha o dozinho aqui O dozinho aqui Ok, vamos lá primeiro Sim, mas eu quero zoom O dozinho está na área Vamos para o próximo agora Vamos para o próximo agora Vamos para o próximo agora Um monte de pedra aí Qual o nome do zoológico aqui? Como é que chama zoológico? Beardsley Zoo Beardsley Beardsley Zoo Beardsley Zoo É isso aí Vou explicar minha língua aí Vou explicar minha língua aí É as pedras Vamos para o próximo agora Andando aqui no zoológico Vamos lá Vamos ver o próximo passo aqui Esse é um urubu Tem 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 um urubu mesmo Esse é um abutre né Esse é um abutre né Isso é um abutre Que eles falam Esse é um abutre Abutrão Vamos ver Vamos ver Olha a coruja aqui Qual é a coruja? Olha a coruja Aqui é a coruja Olha o tamanho da coruja Olha a coruja Olha a coruja Olha o veado Olha o veado deitado aqui É, tá cansado Olha o veado deitado Vários veados Tumul de veado Dizem que tá carinho pra fora Tá cansado Vários veados Vários veados Vários veados É um veado deitado Não viro de frente Vários veados Vários veados Da vizinha Isabela Olha lá o abutre Tem o abutre de frente agora É o abutre Isso é o abutre, né, B? Ele é da família do urubu É, da família do urubu Eu vou deixar o abutre Eu vou deixar ele lá Eu vou deixar o abutre